E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Orfea 2018 e eu estou aqui com Nasus, Nasus que eu sou bem Nasus, vou fazer ele AP O único lugar que dá pra fazer ele AP de verdade é aqui, esse modo Estou meio atrasado já, o Minato está solo O Q dele também dá pra eu farmar? Tá O Q dele também dá pra eu farmar? 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 Isso ai meu! Foda pra esse modo hein! Eu não tenho tanta farmáutica do que nesse modo O que é isso? Eu acho que... eu acho que... eu acho que... Ai, louco! Que nada, ele deu um... Obrigado. Não tem 2 skills não, cara. Nossa, tinha passado dois lembranhos. Que mesmo deixa eu dar dano. , oi né? . Jafal opponents. . . Tô com bota filhão, não fica mais na sua escada nem ferrou. Eu acabei fazendo um item aqui que ele dá velocidade de movimento. Vou fazer o outro aqui da penetração, vou fazer full penetração, um pouquinho de velocidade de movimento. Vou fazer o outro aqui da penetração. Ah, errei. Puta, mas dois, dois eu matava ele. O Gnar foi pego. Pegou de novo. O Gnar tá meio tronco. Ah, o Skodo trollou ele. Ah, ele ficou em cima da mista viu o cara aqui. Palhaço. Tinha que sair de lá. Tá muito dano. Agora eu faço isso. Nossa, o Gnar não tinha formado nada. Tá muito dano. 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 Agora eu tenho que ajudar. Ah, deu pra tu. Não deu pra tu. Falta alguém aqui, porque eu não tenho nada aqui Mas a gente volta muito rápido Ah, cara, mandou Hold on Oh, mais um hit Caramba, cara O cara fica com medo E aí 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 Olha isso, olha isso se eu estiver forte. Bom, vamos lá, caixa para o dinheiro. É estreita. O cara fica com medo na desgasta do Earth, cara. Nossa, não está vendo eu estou jogando. O cara fica com algum dano no meu Q. O inimigo foi eliminado. Nossa, não chega muito dano. Eu sei que tem 9 ainda. Pode que eu jogo um E pronto. Já vai a wave inteira. Olha isso. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi um aliado também. O único problema de jogar com nazos atp é que ele tem almo. E esse cara ele desviou de todas as minhas skills cara Quase ruim Guarda cara E... Achei legal também Para eu morrer, eu não vi nem onde eu estava Se eu me perguntar onde eu estava eu não faço nem ideia Para isso aqui, para eu morrer um pouco enquanto eu dou um dano Show 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 E aí Ah mais um Todo mundo flechando A vitória nos agrada A vitória nos agrada A vitória nos agrada A vitória nos agrada